Estou aqui ao lado de dois jovens bocistas da segunda turma do curso de medicina implantado aqui na nossa cidade de Estância. O jovem Carlos, o jovem Deixo, 19 anos de idade, 21 anos de idade, que irá cursar medicina a partir deste momento. Seis anos, a Bolsa Integral, graças ao esforço, graças à determinação do nosso deputado federal André Moura, que lutou e junto com a Preventura Municipal de Estância, nós conseguimos implantar este curso de medicina aqui em nosso município. Carlos, qual a sua alegria, como é que você recebeu a notícia de ser mais um aluno bocista do curso de medicina? É uma felicidade enorme, uma gratidão muito grande à Prefeitura de Estância, na pessoa do prefeito doutor Gilson, a Adriana também, representante da UNIT. É muito gratificante essa parceria, graças a essa parceria dessas duas instituições público-privadas, trouxe a tona esse sonho de infância, esse sonho de durar toda uma vida, e é uma gratidão muito enorme. Jovem Deixo, queria agradecer também à doutor Gilson, à Prefeitura e também à UNIT, por estar nos dando essa oportunidade. Eu estou muito feliz, assim como minha família, é um sonho também de criança, como o do Manuel. Estou muito feliz e espero aproveitar essa oportunidade com muita garra, e aproveitar também a incentivar outros alunos das escolas públicas a também se inscreverem e a participarem desse processo, quando tiver oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.